Dimas, a legislação que trata do nepotismo no funcionalismo, ela é pouco restritiva? Deveria ser revista, modernizada? Não, ela é correta. Esse caso não contraria a lei do nepotismo. Esse caso, no meu ponto de vista, eu acho que ele é ruim para o órgão de controle externo. Eu digo como um conselheiro que faz parte do órgão de controle externo e que eu não sou parente do governador, tá certo? Mas, de qualquer maneira, todos foram eleitos, votados pelas Assembleias Legislativas e depois sancionados e aprovados pelo Poder Executivo. Mas é evidente que você não pode achar que a esposa do governador, sobrinho do governador, é isento para julgar as contas desse governador. Veja, você vai julgar as contas de manhã e fim de semana vai almoçar junto ou vai morar junto com quem você vai julgar. No mínimo, tem que se dar por impedido nesse julgamento. Mas essa é uma questão que vai acontecer, evidentemente. Mas tem que discutir, preliminarmente, se isso leva ou não ao aprimoramento do órgão de controle externo. No meu ponto de vista, não. Evidente. Porque você deixa uma suspeição no ar. Não que as pessoas indicadas tenham qualquer problema de fazerem parte do tribunal, mas a origem, tá certo ou não? De qualquer forma, é uma discussão que está colocada em prática. Isso não tem partido. Todos os partidos caminharam por essa seara. Eu acho que vai chegar o momento que a sociedade vai ter que dizer o seguinte, olha, não dá para continuar sendo assim. Eu faço parte do órgão do autor externo, mas eu acho que isso não é correto. Agora, Sakamoto, a política é algo tradicionalmente familiar, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente pega as famílias Bush e Clinton aí. Vale a justificativa que familiares de políticos, por já estarem ali, né, crescendo nesse meio, acabam tendo mais conexões e apoio ali para ocupar esses espaços de poder? É que uma coisa, Karen, é um político ser eleito com voto popular. A outra coisa é o político ser eleito pelo dedo do pai, da mãe, do tio, do avô. O dedo não tem a força do povo, né? O povo, eu posso não gostar de um político de esquerda e de direita, mas ele foi eleito. É claro que a gente precisa olhar bem de olho, porque fica bem de olho porque às vezes a eleição disso acontece com a ajuda do papai, da mamãe, que passou grana para a campanha para mais ou para menos. Agora, esse tipo de nepotismo que a gente vê à esquerda e à direita é terrível.